Ah, não sei, isso é muito complicado, são muitas coisas. Tem uma blogãzinha a dar, é uma cara. Oferecidas pelo Globo Atá. Aqui está quente. É isso mesmo, deve ser mesmo. Ha, ha, não, tipo... Depois do sucesso nos Globos de Ouro, estamos aqui hoje reunidos no segundo evento mais festivo do ano, o Moda Lisboa, ou devo dizer o Lisboa Fashion Week, ou até mesmo o Encontro Bianual dos Sociedores do Rubem de Rua e vamos estar a abordar umas quantas questões polémicas. Venham connosco. Estão a ver aquelas concentrações de motares sem farro em que se juntam buedamotas e estão buedamotas juntas, isto é parecido, só que é uma concentração só de pessoas com daddy issues. Como é que tu descreves a tua vibe? A minha vibe, não sei, isso é muito complicado, são muitas coisas. Mas estás mesmo vibing, sabes disso? Acabei de chegar, oh my god, isso é overwhelming. Mas a gente já fala, pode ser? Sabem aquela piada do... Havia disso para homem, sabem? Eu isso não vou perguntar, mas... Essas botas, havia para não binário? Talvez. Talvez houvesse. Desculpe, muito boa tarde. Os senhores vieram a combinar, os três? Eu estive ali no Mó da Lisboa e senti-me altamente discriminado por causa do meu outfit. Ok, porquê? Porquê? Não sei, digam-me vocês. Eu acho que está ótimo, aliás, eu acho que aquela meia também deveria estar um bocadinho rasgada. Soccer shirts são tendência agora. É? Então achas que... Tudo o que é tipo soccer, NCAA, everything, trending right now. De 0 a 10, com 11, leito ou eu? 11. 12. Que considerações é que nos podes tecer sobre o aumento da Euribor e da instabilidade dos mercados? Não percebi, não articulaço-te muito bem as palavras. O que é que estás a achar do Mó da Lisboa? Cheguei agora, não sei. Qual é que foi a inspiração para este outfit? Foi uma inspiração profunda. Estava cheio de calor e foi mesmo... Não foi assim uma inspiração profunda? Mas eu gostei mesmo da... Também. Foi uma inspiração bem profunda, não foi? Também. Muito boa noite. Olá, boa noite. Porquê que há tanta gente aqui hoje a armar o Pingara? O que é que tens a dizer de teres vindo hoje de rolo de carne com alumínio? Rolo de carne? Estou sensacional, como podem ver. Estou a dar nas vistas. Quando me paraste, estou a dar nas vistas, ou não? Mas sabes que eu, quando faço rolo de carne, ponho exatamente isso à volta do rolo. E fazes o bem, que é para manter ali a temperatura, o tempero, ficar ótimo ou não? O que é que achas do meu corte? O que é que achas do meu corte? Acho maravilhoso, isto é mule. Mule-te. Mule-te. Pronto, é a mesma coisa. Estamos a desatualizar. Não está na moda? O senhor não está na moda? Peço que desculpa, é mule-te. É que tu é que não estás, se calhar. Não estou. Não. É mule-te, não é mule. Pois, mas foi o que eu disse. Não, tu saias do contrário. Assim a nível de drogas. De 0 a 10, quantos dedichos é que estão aqui no ar? A vibe, de vibe. Ah, hoje, claramente, de 0 a 10, 22, provavelmente. Estás um bocadinho acelerado. Eu estou. Estás super calmo. Não, estás acelerado. Calma, de novo, calma com isso, está? Está bem, está bem. Mas assim, Oxen, quanto é que o senhor consome? Nada. Nada mesmo? Não. Como é que avalio o vosso drip de hoje? A nível de vibes, a nível de franja vibes, como é que avalias o teu estilo? O meu estilo eu avalio muito dark, uma coisa bem outono-inverno, que é o que está vindo por aí. Eu avalio de uma forma fashionista, onde as pessoas possam se possibilitar, tipo, homens podem usar saia, usar da alfaiataria chique, para usar como street style, se possibilitar sair às ruas de uma forma chique e com menos preconceito. E quantas ganzas é que fumaram lá dentro? Eu não queria estar aqui com intrigas, mas estavam ali umas pessoas. Sim. A dizer que vocês tinham comprado o vosso outfit na Humana. Não sei se... Ah, não. A camisa é da Humana. A camisa é da Humana mesmo. Humana, da Vintage. Então tinham razão. A moda, afinal, afinal, não estavam errados. O mundo da moda é muito crítico, não é? Exato, exato. Mas moda é isso, moda é arte, moda é tudo, moda não é só grife. Claro. Tem muita gente que é grifada, que nem tem aquela essência, sabe? Então, I don't know. Digam-me só uma coisa, agora, mas fica só entre nós. Aquilo está a gravar, mas vamos fingir que não está. Diz, pergunta o que quiseres. Quantos quilos de cocaína é que cabem dentro do cabelo do Luís Bor? És muita cabra, não. Não, agora fala a sério. Ele é muita cabra. Deixa-me pôr os óculos que este puta é muito fixe. Que és tu, caralho? Que considerações é que nos tem a tecer sobre a instabilidade dos mercados e o aumento da Euribor? Eu não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. É mais é a moda? Sim. Vamos falar aqui com a filha do Toy. Oh, meu Deus. Como é que é ser filha da Beyoncé portuguesa? É bom. É bom, é bom. Sabes que o teu pai é a Beyoncé portuguesa? Não, não sabia, descobri agora, descobri agora. Já viste o teu pai de treino naquelas danças em casa? Treino, eu espelho sempre, todas as guias. Tá bem, o que é que estão a achar do modalismo este ano? Nós chegámos há uma hora atrás, mas até agora... Há uma hora atrás? Sim. Não foi à frente, de certeza? Não, não foi mesmo. Sabes o que é que me fazes lembrar a mim? O quê? Fazes-me lembrar uma cheerleader do Vitória de Setúbal, de 2ª Divisão. Pá, para mim é um elogio. Para mim é um elogio. E mais ou menos quantas ganças é que é preciso fumar para se conseguir ver um desfile de início ao fim? Pá, acho que ele não é assim muito tempo. Não é assim de muito tempo? Não, pá, é uma horita no máximo. Depende da coleção. Uma horita padrada, uma boa pedra nos cornes. Sim, uma boa ganzinha a dar. Ok. Olá. 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 Olá, sou de México. México? México. Curto, pá, curto boé da tua vibe. Meio macho, meio merda. Estou aqui de visita a este lugar tão bello que é Lisboa. Venimos desde Madrid, recorrendo toda a costa norte de Espanha e hoje chegamos aqui a Lisboa, um belo lugar. Queremos ingressar no desfile de moda. Tanto gosto, amigo. Muitas gracias. Gracias. O que é que acha que se encontra mais presente aqui neste evento hoje? Esqueletos no armário ou pronomes? Assim, em níveis quantitativos? Os dois, meu amor. Os dois. Mais pronomes ou mais esqueletos no armário? Esqueletos no armário, no sótão, meu amor. O que quiseres. Ou no armário, está no sótão. Estão os pronomes também lá embaixo. Para subir as escaldas. A porta à esquerda. Temos um pouquinho acelerados, não estamos? Não, meu amor. Tu é que estás? Há aqui cabelos que me fazem lembrar um porco espinho a dar à luz. Esta menina tem umas francelhas parecidas com as minhas. Não sei se... Não tem. É trendy? É trendy. Ok, boa. Estamos na moda então. O espinho gosta de armar o pingaralho, não gosta? Não. Dá o seu bem. Estamos um pouquinho acelerados, não estamos? Não, tu é que estás, meu amor. Eu gosto imenso do seu outfit de Cruella de Ville, do Centeno de Dálmatas. Acho que lhe fica a matar. Obrigada. Como é que está a ser fazer de poste aqui no Moda Lisboa? Apologies, não fala português. Ah, não fala português. 0 a 10, enquanto é que avalias a tua maneira de te despir. De me despir. Que este evento de moda contribui para a sociedade. Ah, é muito. Contribui bastante, não é? E moda portuguesa é o que está a dar, não é? É a moda portuguesa. Tem que estar a dar, não é? A gente tem que brincar aí nisso. É verdade. E só mais uma questionzinha assim em breve. Quantos quilos de cocaína é que dá para esconder no cabelo do Luís Borges? Oi, 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 isso sai do lado. Tantos. Tantos, não é? Tantos. Oito. Deixas-te bem, então? Sim, acho que sim. E tu que és designer, acho que conseguiste explicar melhor que ninguém, qual é que é o fascínio da malta da moda, que a malta da moda tem por linhas? Linhas? Como assim linhas? Ou seja, linhas de... Tá, tá, linha de costura, linha, o fio em si. Sim. Certo, certo, certo. Vamos ver. Se for parar para pensar, moda, a gente fala principalmente de roupa, certo? E as roupas são feitas de tecidos e os tecidos são feitos de linhas, são feitos de fios. Então, parando para pensar, o fascínio vai no fato de que a linha é a base de tudo, é a construção de tudo. E uma questão sem grandes rodeios, sem grandes ornamentos e atalhando o mais possível, sendo o mais direto e conciso possível contigo, atalhando questões acessórias e mesmo ao cerne da questão, como é que tens tanto estilo? Não sei, disseram-me que tinha que virar a moda Lisboa e que tinha que pensar em alguma coisa estilosa, não costuma ser assim. Tá bem, pronto. Olha, temos mais pessoas para ir a entrevistar, foi um prazer, como é que a gente se chama? Já te disse. Ó pá, tenho que mesmo procurar no Google. Vou procurar no Google. Tá bem, tá bem. Obrigadíssimo, boa noite. Também te digo. Já daí que tens? Boa energia. 25, 25. Boa. Já é legal. Já é legal. É legal, mas não é consentido. Então, fala lá para a tua mãe, para o teu pai e... Agradeça a proposta na vez. Quer dizer, abordaste-me com uma câmera sem pedir autorização, agora acho que posso abordar com um beijo também sem autorização. Mais ou menos quantas fotos no total é que tens de tirar para conseguir fazer um carrossel de seis fotos do Instagram? Lol. 300 ou mais de 300? Ó pá, imagina. Eu costumo fazer aquelas... Ha, ha. Não. Tipo... Isto é malta karma ou pingaralho, não estou a perceber. Isto no modo a Lisboa, está um ambiente muito hostil no modo a Lisboa. E em que medida é que acha que a moda contribui para a sociedade? Acho que dá mais... É isso, no fundo é isso. É isso. E a nível de dead issues aqui no ar, quantos é que achas que estão? De 0 a 10? Pô, pá, aqui está quentíssimo. Aqui está quente. Aqui está a frever, não está? A frever. Sim, sim, sim. Quantos quilos de cocaína é que acha que cabem dentro do cabelo do Luís Borges? É se quiserem. Chegaram-nos agora rumores de que pediste as botas emprestadas ao Woody do Toy Story, é verdade? Não sabes, são do Woody. Não são do Woody do Toy Story? Não, são do Woody e do Toy Story. Não, são do Woody e foram oferecidas pelo Lobotan. Ah, é Lobotan. Não conheces, não é? Vens ao modo e não sabes o que é que é o Luis Marcos. Não sei, não sei quem é. Não sei quem é o Lobotan. Por que razão não sei quem é o Lobotan. Em que medida é que achas que este evento contribui para a sociedade? Pá, para as pessoas que gostam, acho que contribui. Faz aí uns gang signs, umas cenas mesmo do bairro. Tu és de que bairro? Naschaste em que bairro? E olha, está perigoso. Cuidado. Cuidado. Olha o ouro todo de Viana. Dangerous, dangerous. Pronto, já estou a dar uma dica. Dangerous. O ouro de Viana. Isso é de Viana? Uhum. Do castelo? Uhum. Uix. Não é da Áustria? Não é do castelo. Uix. É ser um príncipe da Áustria. Mas sou de Viana, com muito amor, com muito orgulho. Também sou rita no galego. Se calhar. Não sabes. Não sei o que não está lá atrás, não tem? Não, está a estudar, meu amor.